Música Empresas e organizações do terceiro setor, interessadas em receber a certificação de responsabilidade social de Santa Catarina, participaram deste seminário no plenarinho da Assembleia Legislativa. As inscrições estão abertas desde junho e seguem até o próximo dia 15 de agosto. Neste evento, os participantes receberam orientações sobre o que é necessário para a inscrição, qual o processo de certificação e as ações necessárias dentro da empresa ou organização para a conquista da certificação, que foi criada por lei e é organizada por uma comissão mista, composta por integrantes do Parlamento catarinense e de outros dez órgãos públicos e entidades da sociedade civil. A comissão é presidida pela assessora de políticas públicas da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, da Inamareça Pamato. O seminário nós fazemos também sempre para poder orientar as instituições de como fazer o preenchimento no sistema, dar algumas dicas, algumas informações, algumas mudanças no edital. Então, é uma forma de poder orientar e capacitar essas empresas para que possam cada vez mais participar da certificação e também, em consequência, poder melhorar as suas práticas de gestão. O seminário foi organizado pela Comissão Mista de Responsabilidade Social com o apoio da Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense. Esta é a 13ª edição do prêmio. A sessão especial de entrega da Certificação de Responsabilidade Social está marcada para o dia 2 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa. Além do certificado, os destaques do ano em cada categoria também recebem troféus. A finalidade do prêmio é prestar reconhecimento às empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista e também às organizações sem fins lucrativos do Estado, que tenham a responsabilidade socioambiental incluídas nas políticas de gestão. A intenção é que o prêmio estimule esta prática, demonstrando a clientes, colaboradores e a sociedade, por meio de uma avaliação que o sistema de gestão atende aos princípios de responsabilidade social. A programação do seminário incluiu uma palestra com o advogado Roberto de Figueiredo dos Santos Júnior, pós-doutor em Compliance, que é um conjunto de procedimentos e regras para manter a organização alinhada às normas vigentes. Ele destacou o que é importante para a conquista da certificação. Antes de mais nada, nós temos que pensar nas boas práticas já existentes dentro da empresa. Esse diagnóstico é necessário porque favorece um gasto de energia menor, um gasto de recursos menores e com isso você consegue organizar. O segundo passo, identificando, fazendo esse diagnóstico, é que práticas estão relacionadas com os meus objetivos estratégicos, aqueles que impactam dentro da empresa e no meu entorno, junto às partes interessadas, todos aqueles que poderão ser impactados com isso. E, por último, claro, é o monitoramento periódico dessas minhas práticas para que eu possa verificar que grau de maturidade, qual é a minha performance em cima disso e o resultado que eu estou alcançando na sociedade, porque o que nós estamos falando aqui é de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então, tudo o que eu faço internamente e para fora é para uma sociedade melhor, justa, pacífica e próspera. Representantes de organizações já certificadas em outras edições do prêmio também fizeram uma apresentação aos participantes sobre as práticas adotadas para a conquista do reconhecimento. Uma delas foi a Unesc, Universidade do Extremo Sul catarinense, representada no evento pela pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, Gisele Silveira Coelho Lopes. Eu recomendaria para todas as instituições que se propuserem a participar desse reconhecimento pela Assembleia Legislativa, que compreendam, primeiramente, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quais são as metas que são estabelecidas pela ONU e qual é o papel da sua instituição frente às metas ali estabelecidas. Na medida que a gente compreende essas metas, em cada objetivo, a gente consegue reverberar, a partir das ações, dos programas e projetos, nas comunidades que a instituição, pela sua essência, pelo seu foco, se propõe a fazer. A pró-reitora destacou também a importância do prêmio. Um reconhecimento muito importante para o estado de Santa Catarina, coloca a instituição numa grande vitrine estadual e também nacional, principalmente porque ele está sendo reconhecido pela casa que trabalha com a legislação do próprio estado. A presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social afirma que a criação do prêmio vem atingindo os objetivos em Santa Catarina. A cada ano que acontece essa certificação, que é feita de forma anual, as empresas cada vez mais estão abrindo os olhos para esse diálogo que deve ser feito entre a sua gestão e a população, a sociedade, os consumidores dos seus produtos, os stakeholders que envolvem a cada instituição. Então, isso é muito importante, sim, até para o crescimento, desenvolvimento institucional da própria instituição que participa. Legenda Adriana Zanotto